Quando eu vi que eras tu quem me faz refém Do amor que em mim guardei Vejo em ti Parte de mim Eu conheço este rapaz Conheces? Foi assim que de mim Tu fizeste alguém Eu já reagi É um tiktok dele a cantar uma música minha também Já? Ele tem cabelo aos caracóis Canta muito bem Foi o sorrir chorar Na altura estava de cabelo rapaz Mas o cabelo aos caracóis compreendem O olhar e o meu agora teu E a saudade vem para ficar Bora Mais perto de mim Tu não vás embora Preciso de ti No mundo lá fora Hoje eu caio sem a tua mão Porque sem ti eu não tenho chão Fica perto de mim Tu não vás embora Preciso de ti Num mundo lá fora Hoje eu caio sem a tua mão Acho que se chama Rafael Porque sem ti eu não tenho chão Foi o sorrir chorar Foi o sorrir chorar Que me prendeu A história tá com vontade Porque sem ti eu não tenho chão Amém